Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver mais documentos da Sony que foram vazados, tem um novo smartphone da Xiaomi e uma sacanagem no Google Maps que você nem imagina. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Vamos lá com as notícias desta sexta-feira. O ator Daniel Craig, atual intérprete do James Bond, cobrou 5 milhões de dólares para ser fotografado usando um Xperia Z4. Se você acompanha o Tecmundo, deve saber que há algum tempo foram vazados na internet vários documentos confidenciais da Sony. E alguns desses documentos incluem e-mails que mostram que o ator não achava que relacionar a marca Sony com os filmes da franquia era uma boa ideia, só que ele estava disposto a fazer um merchan desde que recebesse uma bela bolada. Esse e-mail menciona a relação entre o personagem James Bond e produtos de qualidade, aquela história de que o agente só usa o que é top mesmo. E ainda menciona a possibilidade de James Bond usar algum aparelho da Samsung no próximo filme, porque ela estaria oferecendo bem mais din-din que a concorrente. Agora dá só uma olhada no celular que é considerado mais seguro por fora e por dentro também. Estamos falando do Turing Phone. A fabricante dele, a Turing Robotic Industries, colocou um servidor isolado nesse aparelho, que cria uma comunicação criptografada com outros aparelhos da marca. O celular também tem um leitor biométrico e um sistema de carregamento magnético. E por fora, ele é feito com um material que é apontado como mais resistente do que aço e titânio. O Turing tem Android com interface personalizada pela fabricante, tela Full HD de 5 polegadas e meia, processador quad-core de 2,5 GHz, 3 GB de RAM, até 128 GB de espaço interno e câmeras de 13 e 8 megapixels. Ele vai ser lançado em agosto com preços que devem começar em 700 dólares. Agora vamos falar da Xiaomi, que apresentou o seu mais novo smartphone intermediário. O interessante do Mi 4i é que ele tem custo baixo, mas as especificações não ficam tão atrás do top de linha da fabricante. Ele tem Android Lollipop, tela Full HD de 5 polegadas e processador de segunda geração do Snapdragon 615 octa-core 64 bits de 1,7 GHz. Ele também tem 2 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna e câmeras de 13 e 8 megapixels. Esse aparelho começa a ser vendido na Índia a partir da semana que vem, por um preço equivalente a pouco mais de 600 reais. Não há informações sobre o lançamento dele no Brasil. Você aí sabe qual pode ser o caminho para acabar com os reflexos na tela de smartphones e outros eletrônicos? Você nem imagina, olha só. É uma borboleta típica da América Central, conhecida como Glasswing Butterfly. Você está vendo aí que ela tem as asas translúcidas, certo? E essas asas praticamente não refletem luz. Não só isso, elas repelem água e outros líquidos. Por isso que a borboleta vem sendo estudada por pesquisadores alemães. Os estudiosos querem desenvolver um material sintético que emite as propriedades dessas asas e aí eles podem aplicar em aparelhos eletrônicos. Vamos ver o que essa pesquisa nos reserva, né? Há poucos dias a gente estava falando do sucesso do Dubsmash, da febre que foi, todo mundo usando e tal. Hoje a gente já tem um outro aplicativo que também está fazendo bastante sucesso com umas criações bem malucas. É o My Idol, que faz avatares todo pomposos lá, dançando, cantando ou fazendo outras coisas mais comprometedoras. O app é chinês e não está traduzido. Então o pessoal está usando o app na base da tentativa e erro. Mas está dando certo pelo jeito, então está valendo. Ele está disponível para o iOS. E aí o pessoal cria cada coisa, tipo esse que dizem que é o Steve Jobs de peruca. Já esse aí é a cara do Putin mesmo fazendo uma pole dance. Isso mesmo, para você ver que vale tudo no My Idol. Depois dessa, vamos mudar o assunto para segurança digital. A Microsoft está oferecendo até 15 mil dólares para quem encontrar falhas de segurança no Project Spartan. Quem conseguir executar códigos remotos através do navegador pode faturar uma grana. Dependendo da seriedade da falha identificada, o valor é mais alto ou mais baixo. O programa de recompensas também vale para o sistema Azure e vai até o dia 22 de junho. Também temos cinema no vídeo de hoje. Velozes e Furiosos 8 foi confirmado para daqui dois anos. O ator Vin Diesel confirmou a data, 14 de abril de 2017. A confirmação foi feita durante o evento CinemaCon em Las Vegas, Estados Unidos. O Velozes e Furiosos 7 se tornou a maior bilheteria da história dos cinemas no Brasil. E a gente vai terminar o vídeo de hoje no melhor clima de zoeira. Dá uma olhada na sacanagem que apareceu no Google Maps. Isso aí que você está vendo apareceu no Google Maps perto de Islamabad, no Paquistão. E é isso mesmo que você está vendo. É o robô do Android esvaziando a bexiga dele. Ah, tá bom, eu vou falar de uma vez. Ele está dando uma bela de uma mijada em uma maçã. Maçã mordidinha. Detalhe que nem é para disfarçar que se trata da Apple, né? Aí veio a dúvida, veio, o pessoal começou a conversar. Pô, será que a Google fez isso mesmo? Algum chefe autorizou isso? Foi sacanagem de algum engenheiro? Bom, comenta-se que isso pode ter sido feito por um usuário com o serviço Mapmaker. Porque com esse serviço dá para mudar os mapas de uma região. Aí, no caso, o erro seria aprovar essa sacanagem, né? Inclusive, já aconteceu de a própria Google ser ofendida com esse serviço. Isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no link da postagem para conferir tudo o que a gente mostrou aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, os links das notícias estão na descrição. Pode clicar também. Curte a página Tecmundo no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube. E se você gostou desse vídeo, dá aquele seu joinha camarada e compartilhe o vídeo com quem você quiser. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até lá!